feitas no aliexpress, eu não fui taxada, dessa vez, outra vez eu fui taxada, outra vez eu já fiz um vídeo que veio essas melicinhas aqui, e já tá lá as minhas considerações sobre aquela compra, que eu fui taxada dessa vez, quatro pacotes e eu não fui taxada, e eu vi em outros vídeos, outras pessoas que os pacotes maiores são taxados pode ser, porque aí veio os quatro no mesmo pacote, eu não pedi pro vendedor colocar em pacote separado e realmente veio, cobrou a taxa, 40 reais, mas as outras já vieram em pacote separado essa foi a primeira compra que eu fiz, e eu inclusive me arrependi de ter comprado essas aí, dessa forma e aqui, mais essa daqui, que estão essas aqui, que é as melissa geleia e agora eu vou falar sobre o que eu comprei hoje, né vou abrir pra mim, aliás é, o vestido tá aqui um esse daqui é vestidinho de infantil muito bonitinho vou dar uma assadinha aqui, mas ele é uma graça ó o tecido é bem gostosinho aí aqui o próximo é o vestido preto é muito bonito esse vestido tá aqui deixa eu abrir ele aqui deixa eu abrir ele aqui como vocês verem ó olhando assim, senão a gente não dá nada mas no corpo ele fica bem bonito já que ele não dá e aqui tá o outro vestido esse daqui é exatamente do jeito que eu imaginei que ele fosse certinho certinho tecido igual que aquele outro preto ali eu imaginei que ele fosse o tecido mais grosso achei até que ele fosse meio quente mas não é não esse daqui eu amei esse vestido achei ele lindo e agora esse que eu fiquei apaixonada é um tecido muito gostoso muito gostoso mesmo ele é meio transparente esse tecido não sei se dá pra ver eu acho que não dá mas ele é meio transparente mas como ele é escuro então no corpo não aparece ele é lindo é uma graça e ele foi super baratinho eu não lembro quanto que foi R$ 15,20 não sei muito barato aí ele vem com esse cintinho também eu não vou ficar no meiozinho dele e ele é lindo o cintinho dele tá aqui e é isso eu gostei dos vestidos muito barato e o tecido me surpreendeu até e são meio transparentes mas eu não esperava não porque eu achava que era um tecido grosso mas ele ficou lindo no corpo comportado eu fiquei com medo de ficar curto mas não ficou porque eu pedi o tamanho M e eu gostei da compra e por hoje é isso eu comprei muita coisa mas não chegou ainda comprei uma babá eletrônica um fone de ouvido porque eles bem pequenininhos comprei também muitas sementes vou plantar para ver se nascer eu vou posso